Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 3 de agosto, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 78 processos da pauta 109. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente Daniel Goulart e contou com a participação dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes de cidades como a Creúna, Anápolis, Aparecida do Rio Doce e Caçu, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.